Apesar de sua aparência, as zebras não são apenas pretas e brancas. Elas são animais fortes e espirituosos, que são um estudo de contrastes. Obestinadas e brincalhonas, sociais, resilientes e vulneráveis. Sua vida em um rebanho pode ser complexa, mas elas também encontram segurança nos números. Elas são presas de diversos predadores, mas de forma alguma diminuem a coragem quando se trata de lutar pela vida. Essa leoa planeja um ataque às zebras. Leoas são as maiores e mais poderosas caçadoras africanas. Podem capturar de pequenos a grandes animais como girafas. Ela chega mais perto do seu objetivo, agora dispara em direção das zebras. Zebras são equídeos, membros da família dos cavalos. Elas têm excelente audição e visão e podem correr a velocidades de até 56 km por hora. Uma grande correria acontece e essa zebra foi capturada. Mesmo correndo muito, uma zebra é quase sempre capturada por uma leoa na corrida da vida e morte. A leoa agora tenta sufocar a zebra que está numa situação difícil. Uma leoa quando pega uma presa mata ela para depois comer, diferente de uma hiena que mata sua presa comendo ela ainda viva. A zebra sofre nas presas da leoa que está com muita fome. Uma leoa sozinha é capaz de matar uma zebra ou um guinu. Uma leoa é forte e valente o suficiente para atacar um animal desses. A zebra está dominada pela leoa que não solta ela por nada. Uma zebra dificilmente receberá ajuda de seu rebanho. E é isso que acontece. As zebras apenas olham. Uma zebra pode até tentar ajudar seu filhote, mas ajudar outra zebra dificilmente isso vai acontecer. A zebra luta pela vida, mas a leoa não dá mole para ela. Uma leoa com fome é uma máquina de matar. Mas o mundo animal é mesmo surpreendente. Num descuido da leoa, a zebra aproveita e escapa da morte certa. Nem sempre quando tudo parece perdido, está realmente perdido. A zebra foi valente e escapou dessa convida. Diz aí, gostou de ver a leoa ficando com fome?